Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Delinquentes bolsonaristas desceram sobre Brasília e invadiram o Congresso, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não estou espantado. Se Jair Bolsonaro sempre foi um clone de Donald Trump, era inevitável que os seus seguidores mais fanáticos também quisessem o seu momento capitólio, sobretudo quando Bolsonaro foi engrossando a narrativa de que a eleição era uma fraude e de que não estaria disponível para reconhecer a derrota. Mera estupidez de um líder autoritário, seguramente, mas existe uma lógica nestes gestos que o politólogo Yasha Mão que explicou melhor do que ninguém. O líder populista apresenta-se à nação como o verdadeiro representante do povo contra as elites, de onde, como é que ele pode explicar que o povo o despediu do cargo pela força do voto? Não pode. Reconhecer a derrota seria reconhecer a fraude da sua mensagem. Só lhe resta recusar a derrota com as maquinações perversas da mesma elite que ele ameaçou. Lidar com isto implica usar a lei sem dúvida. O Brasil tem agora um longo caminho para identificar e punir os financiadores, os cabecilhas e os peões que nasceram e cresceram com o bolsonarismo. Mas também implica usar a massa cinzenta, a começar pela massa cinzenta do presidente Lula da Silva. Por um lado, seria bom que o novo governo punisse os marginais, sem a carga de ressentimento e ódio que Lula empresta às suas proclamações messiânicas. Para a loucura, já bastou o que bastou. Não se pacifica um país pela demonização de metade dos brasileiros. Ou será preciso lembrar que a vitória do Lula foi por margem mínima? Por outro lado, vencer o bolsonarismo significa governar bem. Ou melhor dizendo, apagar os fogos que cozinharam o triunfo de Bolsonaro. A corrupção endémica, a irresponsabilidade fiscal, o medíocre crescimento económico, a insegurança e a falência dos serviços públicos. Se Lula será capaz de empreitada, eu duvido. As primeiras intenções apontam para um modelo de desenvolvimento que na América Latina é uma receita de subdesenvolvimento. À cabeça está a revogação do teto de gastos, para permitir a chamada gastança e o fim das privatizações, com a Petrobras, esse velho ninho do PT, a ficar sob a asa presidencial. Mas não duvido que o fracasso do populismo do Lula despertará, uma vez mais, a sua némesis de direita. Quatro anos passam depressa. Rita Marques, ex-secretária de Estado do Turismo, sai do governo para ir trabalhar numa empresa que tutelou e à qual concedeu benefícios. É ilegal, é imoral, mas nada acontece. A sanção prevista para comportamentos destes, impedimento de ocupar cargos públicos nos três anos seguintes, não aquece nem arrefece a ex-governante. A anulação do apoio, como pede a frente cívica, talvez fosse mais eficaz, mas quem se atreve? Este pequeno episódio revela bem o estado da nossa democracia liberal. Os políticos têm de ser virtuosos. Não peço tanto. Ao contrário dos antigos, para quem a questão do melhor regime político passava sempre pelo caráter de quem governava, estou mais perto dos modernos. Se os homens fossem anjos, escrevia James Madison, o federalista, os governos não seriam necessários. Mas, como não são, é preciso encontrar arranjos institucionais que impeçam os abusos de poder. Simplificando quase até à caricatura, não são os homens que têm de ser virtuosos. São as leis. Portugal acumulou o pior dos dois mundos. Nem virtude, nem lei. Apenas um faroeste niilista que vai corroendo o regime por dentro ao mesmo tempo que estende uma passadeira vermelha aos nossos candidatos a Bolsonaro. Os moralistas da República vivem obcecados com a direita radical. Ao mesmo tempo, desvalorizam com enfado estes casos e casinhos. Alguém devia informá-los que o crescimento da primeira besta está diretamente relacionado com o desleixo besta que promovem. Cuidados Intensivos Um podcast de João Pereira Coutinho